Salve cachorro, tamo na pista, vamo? Bora que bora Foco no progresso e deixa os bicos falar Porque hoje nós tá desportivo, abre o teto do jaguar Os de verdade vão estar comigo, sei que tem falso querendo encostar Mas pode ficar tranquilo, pela caminhada vão se revelar Então, pega o jack e pega o black, que é ali que nós vai encostar Lembra daquelas princesas, questões financeiras não que chegar Adivinha com quem que nós tá, de rolê pra lá e pra cá Porque com nós o jet é viciante, e é com nós que elas quer tá Então, pega o jack e pega o black, que é ali que nós vai encostar Lembra daquelas princesas, questões financeiras não que chegar Adivinha com quem que nós tá, de rolê pra lá e pra cá Porque com nós o jet é viciante, e é com nós que elas quer tá É o M que senta pra gente, o M que compra a mansão É o M que compra a mansão, M tranquilizamente É o M som verso dessa canção, é o M som verso dessa canção Hoje não quero saber de problema Eu vou descer pro Guarujá, já convoquei os meus parceiros Só os verdadeiros que sempre estiveram lá Já fui humilhado, desprezado, mas quem guardar a palavra do meu Deus Sempre será privilegiado, os humilhados serão exaltados Hoje o jet tá tranquilo, tomando uma Jack Dennis, vendo o balanço do mar Pega a R na garagem, convocar melhor gata Pra dar um jet, as lembranças que você nunca esquecer A vida passa que você nem percebe A vida passa que você nem percebe Pega a R na garagem, convocar melhor gata Pra dar um jet, as lembranças que você nunca esquecer A vida passa que você nem percebe A vida passa que você nem percebe Essa é 2020, 2021 Tô trapando pra ter a melhora do ano Eu sinto, nós estamos chegando Já sofri demais, vou mudar minha história Mais uma letra que se encaixa na levada Os meninos mandam beat na palma Arrepio, rapaziada Essa eu acho que já deu bom Essa eu acho que já deu bom Essa eu acho que já Eu acho que já Sou menino maloqueiro nato Eu comprei uma BMW Coidãozinho por dentro da blusa Pra mostrar que tá enjoado Sou menino de bairro pobre Tô grifado de lacoste E o bolso cheio de malote Cheio de malote Sou menino maloqueiro nato Eu comprei uma BMW Coidãozinho por dentro da blusa Pra mostrar que tá enjoado Sou menino de bairro pobre Tô grifado de lacoste E o bolso cheio de malote Cheio de malote Já foi E aí, mano?